Rapaziada, eu vou gravar assim mesmo, eu não sei virar a câmera do iPhone não. Tô aqui no mercado. Como é que eu vou mostrar? Vou conversar oito minutos com vocês assim, olhando pra minha cara. Já que vocês gostam de olhar pra minha cara mesmo. Olha lá. Pra mim, filmar o que tá atrás de mim, eu tenho que fazer assim, ó. Porque eu não dou conta de virar pra lá, mãe. Chegar em casa, eu vou pesquisar como é que eu faço. Mercado aqui de Brasília. Toma, filma a senhora assim um pouquinho, vai. Filma aí, né, conversando com eles. Olha aí, galera. Esse é um homem musculoso. Só não olha pra barriga dele não, viu? Esse é o vloguinho sem edição. Só não olha pra barriga dele não, viu? A pochete dele. Quantos, mãe? Pega mais um. Pega mais um. Olha lá, o braço tá forte, mas a barriga também tá grande, viu, gente? Eita, quase que rasca a pedra do meu pé. Olha aí, ó. É pra isso que serve homem, viu? Pegar peso e pagar as contas. É mesmo? Cadê o dinheiro pra pagar as contas? Faltou o dinheiro. Pazera, vai ter que ser assim o vloginho de hoje. Porque eu não consigo virar pra frente. Mãe, ajuda aqui. Ela não ajuda, eu tô aqui gravando. Tá muito caro as coisas, véi. Eita, ferro. Leve. Rapaz, eu vou te falar. Devia ter traído a minha câmera. A câmera era melhor pra gravar. Gravar os vloguinhos. Vloguinhos sem edição. Ó, pra mim gravar pra você tem que ser assim. Eu tenho que virar de lado. Eu nem sei se minha voz ainda tá saindo por causa dessa máscara ainda. Pode ficar sem máscara. Agora eu acho que vai pegar melhor o áudio. É. Pegar mais o que é, mãe? A gente fica sem fôlego. Como é que eu vou virar? Rapaziada, quem souber aí como é que faz pra virar? É, né? Três minutos ainda. Rapaz, até que se tomar aí pro mercado. Desse jeito. Vai pegar, mãe? Leite de coco. Vou mostrar pra vocês tem que ser assim, ó. Olha lá minha mãe. Rapaz. E aí, como que eu vou te falar a situação lá da sua tia? Ah, pera aí. Falta quatro minutos. Quatro minutos de vloguinho. É, vai fazer umas caretas aí. Nem sei se esse áudio tá bom, cara, essa máscara. Eu vou pegar a foto, ó. A moto do Marcelo e gravar vloguinho na rua, que aí. É. Tá doido. Ó, de novo essa música. Nem foi só, mas não aguentaram a live. Foi mesmo, falou. Daqui três minutos toca de novo. Taca o controle com o Sniper, cara. Eita, quatro minutos empurrando o carrinho pra vocês verem. É porque eu não consegui virar pra frente. Virar a câmera de frente. Gana em agonia. Gana em agonia. Começar a pegar. Vamos pegar alguma coisa pra senhora? Foi, foi pegar um farro de leite de coco. Tá bom que a gente enrola aqui no mercado. Só que no Brasil que as coisas é caro e roubado. Porque lá nos Estados Unidos é tudo barato. Arroz, feijão. Tudo. Tem nem comparação. Então você espera aí, eu vou ver se o outro lado. Não, tem que andar. Tô loginho sem adição. Aí é biga. Esse aqui é bom, velho. Esse aqui é gostoso, ó. Esse aqui é bom demais, rapaziada. Esse aí o pessoal colocava em cima do cappuccino. Você fazia o cappuccino e colocava um desse aí, ó. Aí eles cobram sabe quantos? 50 conto no cappuccino. É. É? É. Comprar a liga artesanal pra sorvete, entendeu? Pra dar aquela liga no sorvete, que vai ser com isso. Vai ser com o sorvete. Sorvete? É aquele sorvete. Pra fabricação do sorvete. Mas se é pra qualquer sabor, né? É. É pra dar liga. Pra liga, né? Aquela... Cremosidade. Pô, rapaziada, eu queria estar mostrando um negócio pra vocês, só que não consegui virar a câmera. É pra dar aquela cremosidade no sorvete. Tem que usar aquele liga. Liga de sorvete. A minha tia Patrícia passando. É igualzinho, velho. Falou chegar. Moço, deixa eu te filmar aqui. Só um pouquinho. Só pra você... É a cara, velho. O cara da minha tia Patrícia. Próxima vez eu vou trazer a minha câmera, porque gravar pelo celular eu não tô dando com de virar a câmera pra mostrar as outras coisas. Não sei nem como é que vira. Olha a minha mãe vindo ver se é ela mesma. Minha mãe não vê se é a minha tia mesma. Olha o chantilly, tanto chantilly. Cara, esse aqui vai ser o pior vloguinho, viu? Vloguinho do mercado, porque eu não consigo virar a câmera pra mostrar o restante das coisas. Ali na frente tava vindo a capivara. Mas é isso aí, rapaziada. Tá acabando já também? Esse vai ser o pior vloguinho. Vou postar assim mesmo. Vloguinho sem edição. Postei um editado, seis horas. Esse aqui vai ser edição assim mesmo. Vem cá, mãe. Dá tchau pra galera aqui, vai. Dá tchau aí, vai. Tchau, galera. Valeu.